Não estão entendidos Nossa, melhor esse desenho aqui, olha Eu não, papel laminado Pérola! E aí galera, beleza? Aqui é o Anibis e o pessoal com mais um vídeo de gás Hoje estamos aqui Para jogar com Genilson, Léo, Amanda Fani e Dacapinho Demorou meia hora pra entrar não Exatamente, demorou meia hora pra entrar o cara Foi rápido e objetivo Para quem não sabe, galera, Dacapinho é um sub da Twitch E ele está aqui porque Ele quer jogar com a gente Mesmo não parecendo Mas ele está aqui, o Dacapinho Tá bom? O que? Agora está aparecendo Agora apareceu Acho que como você não gosta desse primer Está meio lerdinho, tá ligado? Não está aparecendo nada Pensa aqui, galera Só tem uma linha aqui pra mim Aí Já botei a seta lá, galera Eu sei, mas Boa! Botou a seta pra três Três listras verdes no mar Conjunto, porra Não o que tem ali Amor, melhora o seu desenho Não tem como melhorar, mano O seu desenho é tudo Meu irmão, pesquisa no Google O que é, tá ligado? Está tudo Não, antigamente era assim, tá ligado? Não, antigamente era assim Mal bonitinho Como é que mudou? Não, antigamente era assim Agora de dia está assim, ó Tinha o bagulho Mas agora não tem Esse desenho que eu estou dizendo Tinha ele antigamente Só que agora não tem Ah, mano, está difícil Beleza É, é, é Lembra aquele bicho lá Que é assim, ó Nem a pau, velho Nem a pau, velho Tu está falando muita bosta Como assim, velho? O corais, velho Tinha hoje Mas, tinha antigamente Mas hoje em dia Não tem mais corais direito Claro que tem, velho Mano, muitos foram destruídos, velho Pelo meio ambiente Que está As temperaturas da camada e ozônio Então Tem um buraco na camada e ozônio A camada e ozônio Tem os corais Não, vocês aí que não acertaram Ela mandei e acertou, tá? Não, não contaram Se ela acertou Eu peguei o que o Léo falou E coloquei em plural Só para ver se funcionava Ele falou o que? Coral Mas o Léo é burro, hein? Beleza Não, o cara botando aí Tu escreveu o coral Tu descobriu o que é o coral Tu me desenhou uma alva Tu não tem alva no coral, não? Não Amor, você sabe o que é coral, amor? Bota aí, meu Pesquisa o que é coral, amor Tinta-se coral E aqui, isso aqui é o que? Alga também, Amanda? Mano, tudo tem no coral, mano Tem muita coisa no coral Vocês estão errados Tudo está errado Vamos embora O que é isso aí, velho? Cadê carro? Oxi, já sei o que é isso Ai, errei Ai, bicho Mano, eu botei em fecar um goleiro Então É o que é isso 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 É o que é na igreja Coral é tinta Ah, entendi Mano O que é isso, velho? Tem no... Rufguna, Léo É, esqueci Eu esqueci Falou, galera Que é isso, meu irmão? Um santo Tá certo, tá certo, tá certo Caraca Eu falei tanto que ele não deu tempo Ok, esse aí não acabou, né? Fiquinha, acabou o tempo Próxima dúvida Vai, dá capinha Manda o desenho Quero ver o desenho top Olha a minha camisa da hora Do Rickmore Não, ele porra Mas ele bugou aqui, galera Meu Deus, desenha rápido Meu Deus Meu Deus Ok, parece um rosto Mas não é um rosto Parece um gato Uma língua de gato Eu também pensei, mano Caraca, será? Mano Nossa Tem um dia que eu joguei gato Com o menino que é desenhista Foi tão absurdo Vocês não estão ligados Ele desenha tão bem, velho É, então ele que é desenhista Que isso? Que isso, velho? Meu Deus Opa! Opa, já tampei aqui Que você vai embora Meteorito Opa, já tampei aqui Opa, já tampei aqui Nossa, pra mim apareceu Que ele acertou duas vezes aqui, velho Tá, mas apareceu agora Pronto Cara Ih Batata quente Não, velho É alguma coisa com meteoro, né? Ah Boa E ela? Não, não é Não, não é Não, não é O jogo já trocou Mano, o que que é isso, velho? Cometa Rapidão cometa É, eu tenho feito um ônibus É, eu tenho feito um ônibus A mão não ia acertar, mas Se ele tivesse feito isso E depois um ônibus acertar É o quê? Esse é desenho E depois um ônibus É que rapidão cometa é um ônibus Cometa é um ônibus Não sei disso Não, rapidão cometa Lá é só cometa Não, eu sei Meu Deus Mas tem acertamento Porque lá tem cometa em São Paulo Rapidão cometa aí, olha aí, ó A mão não é só, mas é que a gente Rapidão cometa E aí, ó Patrocínio tem um no alto, né? Tá ligado Tijolo Tijolo azul Tijolo azul Tijolo azul Tá meio olento aqui Sim Nossa, tá super lento É os servidores do gás Estão caindo Porque a mulher ainda deve estar Entrando na sala Mas eu acho que não Dá capinho, sabe? Gente Meio da cap... Quem é? É funny, funny, funny Dá mais dica, fã Dá mais dica, fã Dá mais dica mesmo Dormindo o mundo Tá travando O que é isso, velho? Ih O que? Eu devo ter acertado Não fui Eu sabia? O que? Ah, não, calma É coisa escuteira, mano Não sei, velho Eu também não sei não Foi bom, mas não sei não Desenvolvimento Conchonete Nossa Nossa Conchonete Não Não tinha nem como desenhar Nem os 30 Mostra É muito difícil desenhar Conchonete Como é que a galera vai dizer Conchonete Caraca, foi inteligente Porque eu não ia citar Conchonete Nem brincando Nossa, mas eu não ia citar Conchonete Não Também está com a mão na tela Já E está dificultando O desenho da mulher ali A mão na droga é assim Como é que é paga? Estou doida, velho Calma, eu queria dizer Errado, é uma apagada Boa, boa Olha isso, velho É isso Boa sorte Que? É Eu vou ajudar vocês, hein Vou dar uma dica É isso Mais Mais Só foi o colagado O mais Ela falou Mais Isso Nossa, está dando um abraço Não, aquele papel Aquele papel alumínio foi brabo, hein Foi eu O acílio no U Aluminio Foi ele aí Vai, vai Ó Só Vou dar dica Facada Tá de boa Papel laminado Nossa, velho O meu nem acabou aqui ainda Acabou Que roubo Tô usando a cara Os caras não vão aí falando Tem acento, tem acento Ela não tem acento, é Pedro? Ah, no L Tô bravo Tô bravo Vai, querido Se você não aceitar o desenho Vai pro ar Eu já aceitei Poxa, aqui não aceitou não Aceitou Aceitou Perdei Bora simbora Minha vez, minha vez Aceitou Não tinha nada na minha tela Eu cliquei em aceitar Tá lagado Tá lagado Vamo lá, vamo lá Cleitinho Que que é? É tua vez Não, Cleitinho aqui Eu tô com o doce só dele Parece que vai não foi errada Ele só tem um braço pra mim aqui ainda Pra mim também Agora ele tem um, duas Aqui ó Tá caindo dele aqui ó Que isso? Ele tá lá no crossfit Que isso? Quando ele tá treinando lá Será que tá caindo dele? Não me envia mais exposta, velho Ah Foi, ah, foi Ah, foi Ah, foi Calei, Cleitinho Isso aqui ó Isso aqui, isso aqui É ok Rebola Mano, não é difícil, velho Isso aqui ó Fora de Não tá aparecendo não Tá lagado Olha na live Tá, velho Demorando um pouco pra mandar Acabou Também já acabou Uh, gente A gente acertou Boa, boa, boa Lágrima de 10 de 10 Mano, não é lágrima não Nossa, o óle Leitinho Você vê que o Leo tá tomando pra mim Eu tava pequenininho aqui Que dá pra olhar, velho Ah, mano também Tá na minha frente, bicho Ah, não tô Eu te conheço Leo, eu te conheço, velho Se eu quiser, você ia ter que fazer assim É, e tu não Tu jogava um celular ali Botava o celular A câmera virava Ei, só meu irmão, mano Quer jogar? Eu disse, sai Quer jogar uma câmera ali Isso é fácil, hein, Nami É, Nami, é a verdade Isso é dar capinha e manja, hein É de outra cor, calma Ninguém deu pra tirar o chapéu Mano Desenho de jeito nunca é É Só que ele tem bastante tempo E nem tá lagado, né Então é bom isso mesmo O que é isso, meu irmão? Quero aqui do busto dele Ah, olha Nossa, vai me enxergar O cara desenha O cara desenha O que é isso, velho? Ah, a fã de cimento É o chão Não, não, não sei É o que? Meu Deus É uma fossa? É uma fossa, negócio de vida Não, não estão entendidos Nossa, melhor esse desenho Porque olha Eu não, seu papo é a laminada Pérola O pérola negra Meeeeee Complicado, né? Complicado, né? Oxi, caraca Não entenderam Nossa, mano, tem desenho aqui, velho Você tá um aqui Meu Deus, velho Saudades Saudades Ai, a gente tá entendendo Pô, da capinha A gente não fala negócio desse, né? Nossa, aquilo ali parece um bicho curto Meu, que isso? Ele morre no final? Que isso, velho Sim, o Dice Hospital? É o que, pô? Cara, eu achei que eu tava entendendo Sim Depois do hospital, já É, ele bota no final Na cesta pra bola Boa A gente já tá vendo isso aí, tá? A bola vai na cesta Que depois da cesta Vai no cara no hospital Mano, o que que é isso? Mano, só que eu tô escrevendo, né? Eu tô... Tendo que processar aqui Da capinha, fale pra gente E se envergunte Pelo amor de Deus O que é isso? O que era da capinha? Era boliche? Eu tava escrevendo boliche Será que era? Handball? Era o quê? Será que era handball? Deixa eu ver Vou dar a capinha avisar aqui, né? Porque não tem como Futebol de botão Futebol de botão É, não tinha como não Caraca Eu tentei futebol de salão Futebol de campo Não, futebol de botão é difícil Tu o que eu quero futebol, velho Pelo menos não era uma pérola É verdade O que vocês erraram? Ele já acertou O que é isso? Tô fazendo uma cadeira, mano Papai Mas nem vê Meni Qual é? Se suas pés se curtiram Léo não consegue Genilson Peraí, peraí, parou? Tá, demorando Ah, tá, tá, tá Por favor, né? Pelo amor deão, né? Toma aqui Ó, modinha Oi É, o que eu falo aqui? Nossa O que eu falo? Ela percebeu que era ela Para de olhar, velho Tem que clicar, mas senão você vai perder a vez Não tinha aparecido ainda Tá bom Para de olhar Se o servidor do lugar te largar um pouco mais O genilson não vai cair Bate os pés Vai papel laminado O cara não vai largar, velho O cara deu Uma fala da pele É isso Jamie, Jamie Cabelo, velho Eita, eu acabei falando Oh, não Cara, descobri isso agora Que isso aqui solta, velho Eu tenho esse fone há 15 anos Descobri agora que isso solta O que? Ah, legal Legal, né? Não, cara Como é que você está fazendo, amor? Sei lá, estou descobrindo se tem uma coisa mais nova Quando? Tem um carregador que ele nem sabe Entrar em extensão Louco, louco, né? Não reclama, não Meu nome é Leozon Eu sou gatão Te amo Fone com um ponto a mais Vez de Leonardo Fumeta Que isso, meu Deus? Já sei o que é? Não, mentira Eu pensei que ela está no lampião Voltando Nossa Opa, iluminário não está aí não O iluminário não dá, né? Pena Mano, eu pensei que o iluminário vai ver hoje para vocês, velho Meu Deus, que diabos é esse, velho? Amor, isso não vai acertar não Eu acho que nem uma palavra sem vocabulário não Será que eu moro no cachorro? Eu vivo Eu não enxergo daqui Com óculos você enxerga? Eu não enxergo Sério Seu cara está errado, novo Você acabou de ir no médico Também não, né? Fazer uns 5 Só para ver a vista da galera Lamparina Não quero ver a vista Eu não vou botar vocabulário Nem no meu Tipo, vai lá no chato Uma lamparis Vamos lá no chato agora, né? Vai lá no chato, rafada Desenhar, minha vez Meu Deus, isso aqui vai muito errado É, normal, né, Coral? Clicou Aqui não está Aqui está indo É, devagar, mas está indo Eu Amandinha Não, você não, você não É Amandinha fofinha Você não Não é você não Noiva 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 Isso é uma indireta? Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Cadê a minha aliança? Bota Está aqui, ó Noiva, noiva Coloca, coloca, coloca Faz botar Eu aceito Eu aceito Caraca, valeu da capa Demorou, mas foi, hein? Ela descobriu Meu Deus Começou a chorar Até Chegou Cai, mamãe Cai Eu estou esperando fora Eu vou ganhar Para mandar o ano Que é isso? Calma, vamos fazer uma coisa Porque não vai dar para entender Amandinha, Timoteo, hein? Como a Shelby Mano, o texto que ele não está indo Ah, ok Eu acho que tu não sabe o que é, não Você também não sei, não E aí, você aceita, velho? Sim A gente tem que sentar Que é isso, velho? Um avião Nossa Eu não sei como Mas tu aceita O que é isso, velho? Não, velho É uma companhia, Derviano Ah Não, tipo, eu sei Mas... Ele ia botar a tampa Mas não tem tipo Trinta letras a mais, Léo Queria falar uma coisa aqui Léo olhou na live E quando eu olhei para ele Ele disfarçou Fingiu não ter olhado na live Ficou enrolando e conversando Tá? Olha aí, eu falei Léo olhou na live Aí quando eu leio para ele Ele fez Olha o tabirápido Parece que estava vendo Coisa errada no PC Parece que estava vendo Parecia que estava na janela anônima Tá ligado? Trocou rápido Eu disse que estava vendo Eu olhei E eu não vi o final Não, mas você viu Aí ele ficou aqui Ah, o que que é? E eu Você acha que eu sou trouxa? Não, deixa eu perguntar ele Tu queria que eu desenhasse um peixe? Quem é que essa estatalha aqui Num peixe? É, tomar quem é um peixe? A manda saberia Só ela? E o bicho eu estava olhando o chat Opa Eu não olhei o chatão Tu olhou no chat Quem viu ele olhando o chat? Não, velho Eu estava aí com a coisa que olhou no chat Eu estava olhando o chat Com a resposta E eu olhei o dia da resposta E eu olhei o dia da resposta Cara, não estava Que isso, velho Nossa, gente Está muito fácil Boa Deve ser uma coisa que a gente não fala aqui Amor Olhe para mim Não vale Ei, ei, ei Não olhe não É uma vez que você dá deca, velho Não olhe Eu ia dar, mas devem deixar Eu vou dar dica Para todo mundo O que vocês pensam em mim relacionado a dinheiro? Liso Agora que... Boa Que dica Que dica Nossa, pior que eu estava... Olha isso Eu ia botando ali Meu, olha o símbolo do lado do dinheiro, velho Que símbolo é esse? Que símbolo é esse? É uma mochila? Meu Deus Olha só a tomada Não é possível que as pessoas não olhem no site, velho É um queigo, será? Tá ligado? Desculpa, Marcelo Não tenho saldo negativo Entendeu? Entendi, não Comprar Era comprar Aquele símbolo Tem todo o site Para você comprar A cestinha Não tem não A sacola Aquela cesta? Olha o que real Como foi Enfim, amigos Espero que tenham gostado do vídeo Gostou o seu like aí embaixo Com o meu canal Queria falar que eu não olhei no chato em uma vez É importante fazer isso aqui Valeu, beijos E até mais Beijo